Quem também está na China é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, faz parte da comitiva presidencial. E ele conversou com os jornalistas. Ele falou que o Senado também quer a redução da taxa de juros no Brasil. Essa que é uma das principais críticas do governo nesse momento. O presidente do Senado também falou sobre união entre poderes para aprovar as pautas de interesse do Brasil. Eu posso falar muito pelo Senado Federal. Eu considero que no Senado há um ambiente muito propício de colaboração com o poder executivo. Sobretudo porque nesse momento de crise no Brasil é fundamental que haja uma união dos poderes em torno de um projeto comum. Nós precisamos conter a inflação, precisamos valorizar a nossa moeda. E essa semana foi uma semana muito proveitosa para isso. Houve uma valorização da nossa moeda, uma boa perspectiva em relação à inflação. E agora temos um grande desafio que é a redução da taxa de juros. É fundamental que isso aconteça. Esse é um sentimento geral do Senado Federal de que é preciso reduzir a taxa de juros para retomar o crescimento. Então dentro dessa pauta comum, que é uma pauta de interesse do Brasil, o Senado tem muita maturidade para compreender que nós temos que colaborar com o poder executivo nos projetos que sejam interessantes para o Brasil. Seja o arcabouço fiscal, que será encaminhado como lei complementar, como projeto de lei complementar pelo executivo, primeiro a Câmara e depois o Senado. Sejam os outros projetos que nós precisamos fazer para que haja arrecadação sustentável, para que o arcabouço fiscal possa parar de pé e ser bem sustentado.